Estou andando no meio do mato Para apartar as vacas Aqui no rebanho Tirar os bezerros delas Separar elas Porque se não amanhã no outro dia não tem leite E aí O Vitor chegou assustado em casa Falando que tem uma cobra aqui Eu vim olhar aqui qual é a espécie Porque aqui costuma ter jararaca, cascavel, sucuri Mas enquanto foi em casa Ele não está mais localizando Ela deve ter descido pela água Deixa eu mostrar para vocês aqui O córrego, está com a correnteza Olha aqui gente, que coisa linda De se ver Estão vendo? Olha aí E eu fico preocupada Porque vocês sabem, jararaca é perigosa Cascavel é perigosa A única mais nociva é a sucuri Mas mesmo assim também Representa lá seus perigos E aí a gente está procurando aqui Vou virar a câmera aqui para vocês verem certeza Olha a correnteza da água A água está tão forte Gente, esse ano está chovendo demais Está brotando água em todo lugar Que você imaginar Olha O riacho O riacho Isso aqui fica tudo seco Estava tudo seco Está vendo? E esse iame está a coisa mais linda do mundo Olha cada torceira de iame Gente, lindo demais Isso aqui é ambiente de cobra Meu povo Ambiente de cobra Eu fico preocupada Está vendo? Aquele pé de goiaba ali E eu já gravei um monte de vídeo aqui embaixo Quando está seco Mas agora está tudo molhado Tudo cheio de água Graças divinas Está nascente para tudo quanto é lugar Está brotando Esse ano Olha só Corregozinho estreito Mas com bastante água Todo dia tem que fazer esse percurso Para buscar as vacas Tem que atravessar aqui E ir para o outro lado Eu estou achando que a cobra está aqui No meio dessas folhagens Certeza que ela está Escondida Porque no que ele ficou Fazendo barulho Ela se assustou E foi embora Foi embora nada Está escondida Está escondida por aqui Em algum lugar No meio dessas folhagens Está vendo? Olha, é um perigo 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 Porque ninguém sabe A espécie de cobra Ele acha que é sucuri Mas ninguém tem certeza Está vendo? E o corrego está passando No meio do milharal Olha aqui Milho desse lado Milho desse outro Está vendo? Esse lado aqui O milho está mais feio Porque o corrego está Passando muita água No meio deles E o corrego passa Bem aqui Olha Estão vendo, né? Muita água Pode Certeza que ela está No meio dessas folhagens Mas não confio Muito não Viu, Vitor Confio não Porque pode ser Sucuri E pode não ser E hoje o sol Amanheceu bem Bem forte, gente Olha aí Que dia lindo De sol Mas aqui Está Está muito escorregadinho O maior do mundo Está difícil para andar Difícil Vai lá, Vitor Vai lá Esquece isso aí Agora eu vou embora Para casa Meu povo Vou embora Porque eu deixei As panelas no fogo Meio dia O almoço está todo No fogo lá Olha que lindo Milho, gente Olha que coisa linda Do mundo Eu tenho que virar Para vocês verem Olha Cheio de pendões Já tem milho Olha Olha aqui Milho tudo verdinho ainda Tudo verdinho não Tudo crescendo ainda Com a bonequinha Nossa Que lindo que está Lindo Mas lindo mesmo Gratidão Universo E eu com todo Cuidado do mundo Com todo cuidado Do mundo Para não bater na cerca Porque aqui tem Um fio de choque Protegendo o milharal Porque se a zaca Entrar Faz um estrago Olha só Que coisa linda De se ver Né, gente Gratidão Tenho que percorrer Olha o lamarçal Que está aqui Isso aqui está deslizando De um tanto Que a gente tem noção Já levei Uns três escorregos De lá para cá Quando eu vim Ver essa cobra Porque eu cheguei lá Ela não estava mais Ou então se escondeu Em algum lugar Por causa do barulho Olha Aqui está Um deslize total E eu de grau Aqui na cerca Porque se eu bater Nesse fio aqui Certeza que Leva um choque Vou até Me afastar dela Aqui para evitar Né, que se eu Perder o equilíbrio E segurar na cerca Ele me livre Olha Situação Situação Da vida na roça Gente Vida na roça Não é só Aquela É só um esplendor De beleza Não Tem suas desvantagens Isso aqui É por causa Das nascentes Que passam Por ali Por cima E vem Descendo Descendo Essa água Aqui é da Nascente Lá de cima Uma nascente Que nasceu No meio Olha aqui A situação Gente Essa água Aqui Que está descendo Por aqui É de uma nascente Que nasceu No meio Da estrada Lá em cima Do lado Da porteira Onde a gente Tem que passar De todo jeito Tem outro caminho Para entrar no sítio É bem a entrada Do sítio Gente Aí É um Deus nos acuda Para a gente sair daqui Entendeu E aí a água Está descendo Desse jeito Está vendo Formando lama Por onde passa Aí o Ronaldo Já jogou um monte De pedrinha De cascalho Lá Pelo menos Na trilha Onde passa o carro E deixou no meio Livre Para a água Passar Porque Não tem como Controlar a força Da água Gente Por mais que não seja Tanta água Como vocês viram Mas é constante É constante É 24 horas Dar mais naquela água Então vai virando lama Está vendo Como é que está Vem tudo de lá de cima E o medo Que eu estou Olha o milharal Lá nos Olha o milharal Lá nos fundos Meu povo Olha que coisa linda Gente Olha como eu estou descabelada Descabelada Hoje está até fazendo Um calorzinho Por aqui Olha Milharal está lindo demais Está dando para vocês Verem só essa partezinha Aqui Porque eu não Entrei aqui Para mostrar para vocês Vou mostrar em outro vídeo Dos detalhes Ai Estou caído Espera aí Calma nessa hora Ai meu pai De céu Tem que segurar na cerca Para passar por aqui Isso aqui está um deslize A aventura da vida Na roça Ai Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu maria Vamos passando por aqui Devagarinho Segura ela Olha o fio de choque Colega Se tu errar a mão aqui É fatal Vamos embora Vamos passando por aqui Vamos passando por aqui Devagar O duro é que todo dia Tem que fazer esse percurso Gente Para buscar as vacas Só que A maioria das vezes Não é eu não Eu venho uma vez Perdida por esses lados Quem vem mais É o Vitor É o Ronaldo É os dois Entendeu Nunca vem muito por aqui Não Mas está complicado Essa daqui É um pouquinho Da nossa vida Na roça aqui Que muita gente Acho que é só vantagem Só vantagem Só vantagem Se eu falar que é só vantagem Vou estar mentindo Né gente Vou estar mentindo Todo mundo sabe disso Que tudo na vida Tem dois lados Olha Agora cheguei Numa partezinha aqui Que está menos escorregadinha Olha Olha que lindo Que está tudo verdinho Tudo lindo Aí eu converso E vou olhando 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 E olhando E vamos embora Meu povo Que o almoço Está no fogo Se demorar muito Por aqui Vai queimar tudo lá Vamos embora Vamos entrar aqui Pelo curral Que está mais perto Nós já saímos Mais perto de casa E aí eu estou Atravessando aqui Por dentro Do curral Que eu já vou sair Bem pertinho de casa Economizar aqui As passadas Né E finalizar esse vídeo Meu povo Se você gostou Você já pode entrar Aqui no vídeo Deixa seu joinha Seu like Seu comentário E compartilhar Para nos ajudar Aqui Tá bom gente Ó Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo